A Evoque 2013 é um carro muito chato de se conseguir colocar o CarPlay. Por que eu quero ter o CarPlay? Porque eu quase bati o carro porque eu fui olhar para o maldito celular. Eu odeio ter que ficar mexendo no celular, mas eu tive que olhar. Então agora eu vou conseguir ver tudo aqui. Eu consigo mexer no celular, o que para mim é uma tecnologia que eu não sabia que existia. Porque eu sou um cara antigo, mas eu já posso conseguir mexer em tudo aqui. Além do espelhamento, o que seria o espelhamento? Eu consigo colocar o que está no meu celular. Se eu quiser ver vídeos que eu tenho no meu celular, eu consigo colocar aqui. Se você está parado com o seu carro e quer ver um YouTube ou alguma coisa, você consegue ver tudo daqui. E por isso que eu vim na ZZ2. E eu também posso ver o Waze. Então eu posso escutar música e ir para onde eu quiser. Vamos supor, eu estou num trânsito terrível em São Paulo. Eu não aguento mais de vontade de esperar para ver um clipe do Latino. Jesus me leva. Vamos voltar no tempo. Oh, que sensacional. Se no trânsito, eu quero ver o clipe do Latino. Jesus, credo. Jesus. 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 Obrigado.